e se esticar assim é na hora ó ó olha isso e vocês viram é corta má que a tesoura E aí caramelo eu quero caramelo e menina e aí cara aí quando um carinho né um negócio do carinho negócio cara aí ó e deixa eu ver o dentão deixa eu ver então nossa que dentão que ele tem olha o dentão dele cachorro sem vergonha né olha só nossa ela se deitou na minha perna aqui é igual de um carinho ó e vamos lá hum o que que é isso cara é carente hein perdeu a namorada vamos para mais uma pescaria e hoje na estrela e ó caiaque Iron 1187 e olha isso e o cenário é esse aí ó peraí que eu vou falar quem é aquele ali aí ó olha o cenário a água da guiar o recanto do guerreiro nosso amigo Sérgio Bravo que tá dormindo daqui a pouco vem para cá e aqui tá aqui ó E aí galera rapaz vou ter a honra pescar com você hoje aí não vamos pescar hoje cara vai dar bom hein tô preparando aqui tá sujinho tá poeirado doido menino mais que o Sérgio Bravo tem uns pirarucu aí mano aí ó traíra tucunaré vamos pegar vambora vambora segue aí galera vamos lá o linhares da pesca tá aí ó é nóis bora ali pegar o peixinho né bora aí ó vocês aí ó aí ó o Delano Moraes Sérgio Bravo ali ó vou encostar aqui ó vou encostar aí o imprensor fechou aí aí motorzinho funcionando né aí agora sim bora 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 aí aqui ó tá tá tudo emontoado aqui ó acelera Juninho pedala isso aí agora era o motor de sergio ele parou o meu revento a hélice e aqui ó aí não vem tá rastando já tá fazendo onda rapaz é um motorzão aí pessoal eu acho que é um burro e aí eu vou aceitar e quase também eu vou rastar estranho tudo agora e é e tá indo tá e tá indo tá mas tá fazendo duas vezes mais força né Nossa tá pesado mas não vamos aqui ó aqui ó aqui eu tô tentando empurrar o raí ali atrás ele ó aí tá empurrando tudo também tô vendo Eita e bagacete bagaço tudo agora é a vira vai Joga aí, meu Deus, não é isso aí, meu Deus? Ô, garoto! Aí eu peguei! Ligou, foi na hora, hein? Rapaz! Falei que tinha batido? Ligou na hora a câmera, vou pegar. Aí, Zé! Aí, Joneiro! Agora desbloqueou! 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 Olha, ele pulou dentro! Você viu isso? Desbloqueou! Dubleu! Dubleu, dubleu! Você viu e pulou dentro do caiaque? Caralho no caiaque. E soltou, uhum! Sujei a mão, hein? Ai, eu... Eu também sujei. Vamos descer aqui e ver se pega piranha. A galera tá ali, ó! Posicionada. Bateu aí, Duelã? Não, lá, lá quando bate lá. E aí eu peguei já Nossa Senhora e bateu e soltou E aí peguei soltou Nossa Senhora pegou soltou de novo que isso mas era possível e oi 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 eu acho que comeu tudo já muito rápido é uma regora agora hein e vamos ver se comeu tá bem levinho comigo olha só limpo a sol aí bicha danada aqui ó é uma peça tão comendo alcatra com picanha hein e a melhor que nós é uma coisa tricô do grego aqui ó e aí e aí e aí e aí ó sim galera ó baixo aqui no meio aqui e aí e aí e aí e aí e acabou bateria na hora que eu mais precisava né peguei um e os meninos vão continuar piranha pirambeba pirambeba né aí ó é uma morte também tá pegou a alicate aqui para tirar e aí e como é o nome raipirambeba e aí eu boto o dedo na boca você piranha esse aí rapaz aí vai virar o caldo de piranha vamos fazer mais tarde aí a cara da bicha aí ó e tem dente ó ó os dentinhos bichinho aí aí ó o que que e o que e a ver maria vou pegar mais e aí e aí e o rolo tá descendo e aí e aí e aí e aí tá batendo já ó E aí tá que deu uma bocada bonita hein vou botar de novo E aí e vai profundo e o peixe batendo de e bateu e Opa é grande essa é maior hein E aí o piranha grande rapaz Nossa Senhora gorda é bicha gorda rapaz minha nossa e o medo de morder aqui nosso Deus e tá doido a nossa que tem dente hein doido pelo amor de Deus gente peraí não estão vendo não né aí ó ó a cara da bicha aí a bicha brava hein o dedão o mostrar o dentro dela aqui vocês aqui peraí deixa eu pegar aqui soltou nossa embolou tudo aqui também caramba isso corta tudo corta tudo dentão dela é sinistro e aí o 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 você vai fechar a boca não vê pode aí morte poder te ver botar o demônio na hora e tá se esticar assim é na hora ó ó olha isso vocês viram é corta aqui na máquina tesouro eu vou mostrar o dente nela vocês aqui ó e olha isso e bate e corta tá e não pegar mais o carro fora foi embora foi embora já pode só descer aí ó eu falei com ele é uma carne nova é tira você coloca a nova você vai ver e aí comeram quase tudo um pedacinho pequeno põe grande não ó ó ó ó ó ó ó ó ó essa é grande eu vou botar para fugir mais não hein o tamanho o tamanho dessa pirâmide nossa senhora que bolou aqui ó rapaz ela tá gravando aqui não tava gravando é isso gente o tamanho esse aqui da calda hein aí é só só dar uma calda é rapaz rapaz essa é bruta a dar um caldo hein mas eu pai parece um pacu mas aqui desde aí desde que tem isso aqui brutal mas aqui aqui que o nosso senhor ó bolcão pega mais pega mais aqui ó ó ai rapaz aí olhe olha como é que tem de gente também velho e a nossa cegão pirâto Estrela amanhã vese Sai quiet aqui não pegar mais E aí ó E aí garoto e rapaz bitela hein foi embora aí ó aí tá dando um talento aqui nas piranhas tirando só o filézinho aí só o filé aí o mais branco aí é da outra que você pegou o qual o mais branquinho em qual esse aqui é ali ó é o como é o seu nome pirambeba pirambeba que massa que a pouco tem um filézinho aí ó ó não tem habilidade galera aí só assombrou só roupinha dela né aí galera você acha que é só vai a cura mostra aí mostra aí aí ela tem féu também ó tipo cá que já era tá é aí o céu aí ó o que é isso cara é só o meu filé não vamos comer o filé agora no céu da piranha e também ué tá saindo já aí cadê fala prova lá juninho e aí ó e vai pegar aqui você gosta bonita aqui em beijo nem ficou bom o alas é igual tá lá bota vai provar aqui será bom ficou bom gente muito bom vou lá para vai e vai vou provar vem cá você dá uma dói eu não sabia que piranha tão gostosa rapaz que o luxo ela já vai segunda leva ó ó da galera não encararam muito bem não, né? É, no sashimi não foi, mas vamos ver aqui. Nossa, tá bonito, hein? Tá bonito. Olha. Aí, ó. É, pai. Prova aí, homem. Que luz. Bom demais. Aí sim. Vai sair mais um pouquinho ali, ó. Dá um passeio nele aí. Mostra aí, Jurem. Vai, nossa, bonita. Aí, o negócio tá bonito. Vale até um brindezinho. Toca aí. Tô servido aí, ó. Agora sim. Olha, um limão, hein? Aqui. Vamos lá, galera, aqui. Prova aí. Ó. Fala sério, meu. Se ficou bom, ó. Vamos ver se você vai jogar fora igual o outro. É ruim de jogar, hein? Ah, aquele lá. Agora não joga, não. Esse aqui, né? Aqui não joga, não. Bom demais. Parabéns, amigo. Filé do Brasil. Top demais. É como pegou o tempero do peixe aqui, ó. Já pegou o tempero do próprio peixe aí, né? Que luxo. Vamos lá. E aí, galera? Finalizar o vídeo diferente aqui hoje, ó. Nós tamo numa balsa aqui. O Delan Moraes, Raíl Linhares da Pesca, Sérgio Bravo. Sérgio, obrigado aí por convidar a gente aí. Valeu, meu amigo. Sempre um prazer. Pro Recanto do Guerreiro. Sua família, nossa família tudo junto aí. Luquinhos tá aqui, ó. Mostra a balsa aí, Júnior. Aqui, ó. Olha o nosso stand-up. Stand-up, stand-up. Meu Deus do céu, vai pra cera. Dá um tchau aí, Mayara. Tchau, tchau, galera. Olha a Mayara lá. De longe. Valeu, Júnior. Valeu, galera. Valeu. 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 Valeu.